É puro filler, que não serve pra nada Ela foi um fracasso, ela foi cancelada Pô, isso aqui parece um banco de OVA de fanservice Eu achei corajoso o autor decidir acabar a obra Por causa daquele ponto E cancelaram uma obra do autor de Naruto? Tinha aí mais de 500 mil unidades vendidas por volume É um valor absurdo pra uma comédia romântica Eu não gosto do final, vale dizer, eu detesto aquele final Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo Dessa vez pra responder uma dúvida Que muita gente pergunta direto nos comentários Por que os autores enrolam tanto a maioria dos romances? Há um ponto aí que muita gente chega a dropar Porque não aguenta mais de tanta enrolação Então nesse vídeo aqui eu vou dar um exemplo De um romance que o autor foi longe pra caramba na enrolação Por um motivo muito óbvio, mas que alguns não perceberam E outro exemplo onde o autor foi muito corajoso Alguns nem entenderam por que ele terminou tão cedo a obra Se ele podia ter enrolado muito mais Ele tava ganhando uma grana absurda com ela Obviamente vou citar alguns outros exemplos aí Já que teve alguns casos bem interessantes Recentemente aí De alguns romances que tiveram até anime Alguns acharam enrolados Mas recentemente tiveram progressões Alguns deles eu fiz até vídeo de spoilers comentando Essas progressões aqui E um deles acabou ficando mega popular Caso recentemente aí teve anime Inclusive uma segunda temporada Então vai ter outros exemplos Mas eu quero me focar principalmente em uns dois aqui Que explicam uma situação que a gente tem aí nos últimos anos Que não é só de mangá De comédia romântica vale dizer Mas afeta elas de forma que os autores Muitas vezes ficam enrolando um século Só no Biscidol é um que o pessoal não aguenta mais Por exemplo Tá de saco cheio Eu tô enrolando tanto Por que ela tá fazendo isso? Tem explicação Como sempre Quem puder Apoie o canal Vire membro Você ganha vídeos extras toda semana Já tem mais de 800 Acumulados E você ainda ganha acesso Ao chat exclusivo dos membros no Discord A parte do Plus Onde vocês tem acesso a mim o dia inteiro E o mais importante Você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho Então quem já é membro Muito Mas muito obrigado E quem não puder Só dá um like aí Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E bom gente Vamos lá Nisekoi É um dos exemplos aí Que mais me vem à mente Quando eu penso num romance Que enrolou Até o pessoal começar a dropar a obra E o autor Deu um dance Pra isso acontecendo E continuou enrolando O máximo que pôde Até acabar Se você pegar Nisekoi Que é basicamente a história De um garoto e uma garota Que pertencem a famílias De gangsters rivais E aí eles tem que fingir Que estão namorando Pra as famílias ficarem em paz Só que eles não se dão bem inicialmente Na verdade é a região mais treta Que outra coisa Um com o outro E o protagonista tem uma outra garota Porque ele está interessado romanticamente E vai seguindo a história A partir daí Conforme ele vai Acabar se apaixonando de verdade Por essa garota Que é muito divertida Então a comédia romântica é legal Tem vários momentos bacanas Bonitos Muitos engraçados A direção é ótima O Studio Shaft fez um excelente trabalho Na primeira temporada E a primeira temporada do anime É a melhor parte A primeira temporada Fecha um arco aí É onde tem uma mudança Porque um dos personagens aí Se apaixona de verdade Pelo outro E aí depois disso É uma enrolação sem tamanho O autor não sabia mais O que fazer com a história E se o protagonista Se apaixonasse de verdade No caso Pela arena principal Teria acabado ali Então ele tem que enrolar ao máximo Esse processo E aí o que ele faz Começa a inventar um bando De histórias Que não serve pra nada É um bando de histórias inútil Tanto é Que teve a segunda temporada Que eles fizeram E o pessoal ficou meio Pô Isso aqui parece Um bando de OVA De fanservice Tipo Tem uns eitos lá Mais cometas Mas é isso Não progrede nada A história Do começo da segunda temporada Até o final Não progrediu em nada Tá no mesmo ponto Que acabou a primeira temporada Pois é E eles pularam Um bando de capítulo ainda E por que você pode pular Um bando de capítulo? Porque é um bando de capítulo inútil A partir do momento lá Que é mais ou menos O capítulo 50 Que eles adaptaram A primeira temporada Que é o final da primeira temporada O autor entrou em modo Enrolação E aí é um bando de capítulo Que não serve pra nada Você pode pular No caso não tem progressão Alguma da história Um bando de personagem Inútil sendo introduzido lá Que também não ajuda muito Então o plot mesmo Não tem quase nenhum Tem alguma coisinha Aqui Outra ali de vez em quando Alguns que são Descaradamente pra enrolar Que o autor introduz Então vira basicamente Uma história que você fica lendo Meu Deus Tipo isso aqui não tá em lugar nenhum E um bando de gente começou a ver isso No começo Não, o outro tá enrolando um pouquinho Mas vai andar E começou a ver que não Esse autor No caso a partir do momento aí Do capítulo 50 Ele agora entrou em modo Enrolação pura E vai fazer isso Até chegar num ponto Onde a editora diga pra ele Ó finaliza esse negócio Que você exagerou já E ele fez exatamente isso Ele enrolou por mais ou menos 30 volumes Pra ser mais exato Foram 25 volumes Essa comédia romântica Se tivesse 15 volumes Já seria meio enrolada Mas pelo menos daria Pra comprimir os plots Que teve aí ao longo Desses quase 30 volumes Que foram realmente relevantes E aí você criaria Uma história bem melhor Com certeza Mas não O autor criou uma história aí Que mais da metade dela É puro filler Que não serve pra nada E ele fez isso Por quê? Um motivo muito simples O pessoal fica Por que ele fez isso e tal Não dá pra entender Porque às vezes a obra Até decaiu com o tempo E tal Muita gente dropou E tudo mais Até que ele chegou num ponto lá Que eu acho que até A própria editora falou Ó chega Já enrolou bastante E aí ele pegou E acabou a obra Eu já falei sobre o final dela Quem quiser dar uma olhada Nesse vídeo de spoilers Mas o ponto É o seguinte O motivo dele ter enrolado Dinheiro Simples assim Não é complicado E por que ele teria esse medo? Porque ele ficou relativamente famoso Com o Nisekoi Não porque ele teria medo De no caso Não ganhar dinheiro com a próxima obra Bom gente Vocês conhecem o autor de Naruto? Provavelmente Se você não conhece Você já ouviu falar Pelo menos dele Sabia que ele fez uma outra obra Depois de Naruto? E ele já era super famoso né? E aí ele fez essa obra aí Eu fiz até um vídeo sobre ela Bom Ela foi em fracasso Ela foi cancelada Pô Marcos Como assim? Cancelaram? Uma obra? Do autor de Naruto? Pois é Tava vendendo nada O negócio foi um fracasso Então eles tentaram por um tempo lá Viram que o negócio tava saindo de lugar Ninguém tava se interessando E aí pegaram e Cancelaram Então só porque você Ficou famoso Não garante que a sua próxima obra Vai ficar popular Não é assim que funciona Então Os autores tem medo disso Então quase todo autor Que consegue um hit Não necessariamente Uma comédia romântica Mas quase todo autor Que consegue um hit Seja ele qual for Ele vai tentar Dar uma enrolada Porque isso não quer dizer Que vai ficar horrível Às vezes ele vai criar uma enrolação muito boa Ou seja Vai ampliar os arcos E tal Criar arcos novos Se for uma engajação Por exemplo Ele tinha na cabeça dele Um começo, meio e fim Mas aí Ele decidiu botar uns arcos novos E tal E conseguiu dar alguma relevância E ele ficou bom até Mas ficou mais longo Do que ele tinha pensado inicialmente Porque Muitas vezes ele queria mais dinheiro Muitas vezes não Por exemplo O autor já tá com o Titan Eu não acho que ele prolongou a história Porque ele queria mais dinheiro Ele, no caso Honestamente Com metade do volume já tá com o Titan Ele já tinha dinheiro a rodo Já era milionário Multimilionário Então ele poderia ter acabado ali Podia se quisesse Mas ele foi Levando a história Eu não vou discutir aqui Se ficou bom ou ruim Os caminhos que ele tomou Mas o ponto é Que a tá com o Titan Seria um exemplo Que o autor não ficou enrolando Para ganhar dinheiro Por exemplo Caso ele dava prazos Onde ele achava mais ou menos Que ia terminar E passava desses prazos Porque muitas vezes Criando uma história é assim Na sua cabeça Os pontos chave Caso termina aqui Mas pra chegar lá Às vezes não é tão rápido Quanto você pensa Então isso aí faz parte De uma criação de uma história Mas a tá com o Titan É uma história mais complexa Uma comédia romântica Sem um plot Super elaborado por trás É relativamente mais simples Então Pra fechar ela Geralmente Uma comédia romântica Legal Sem enrolar muito Dez a quinze volumes Tá bom Muito mais que isso Precisa de um plot Que justifique isso Um plot complexo Por trás Mas em Sequoia Não tinha isso Era simplesmente O autor Enrolando o máximo Que podia Pra fazer um dinheiro Porque vendia bem Em Sequoia O mangá Foi caindo as vendas Com o tempo Obviamente Porque o pessoal Foi dropando De tanta enrolação Mas ainda vendia Então pô Eu vou fazer meu Ganha-pão aqui O pessoal tá dropando Dane-se Ainda vende o bastante Pra fazer um bom dinheiro Por volume Que eu consigo lá vender E aí quando não der mais Me obrigarem a finalizar a obra Eu finalizo Mas até lá eu vou esticar a sua bodega E no caso fazer minha aposentadoria Aqui A maioria Dos autores Parece ter essa visão Aí Pra primeira obra deles Que dá certo Porque eles não tem garantia De que a próxima obra vai dar Então esse medo deles De que a próxima obra Possa ser um fracasso E eles nunca mais Vão ser relevantes Por exemplo O autor de Nesha Koi Me diz aí Uma outra obra dele Ele já fez outras Mas ninguém fala Sobre Isso aí são one shots Que o autor soltou Nos últimos anos E aquele sistema De sempre da Jump Eles soltam one shots O pessoal se interessar muito Por aquela história Aí eles pedem pro autor Criar uma versão longa Daquilo Mas aparentemente Nenhum desses one shots Fez sucesso bastante Pra ser o caso Então Nesha Koi Foi a única obra Que ele conseguiu No caso Fazer que ficou popular Até hoje Então vários autores Caem nisso O autor de Rony Kenshin Samurai X Ele tentou um monte De obras Depois de Samurai X Sabe alguma Que ficou popular? Das várias? Não né? Pois é Todas foram fracassos Todas foram fracassos Então ele conseguiu Emplacar uma obra E ele tentou pra caramba Depois de Samurai X O que ele fez? Ele voltou pra Samurai X Samurai X tava fechado Já teve um final Certinho lá Mas acabou o dinheiro Então o que eu faço? A única obra que eu fiz Que vendeu até hoje Foi Rony Kenshin Pô, vou fazer uma continuação Então E aí inventou uma continuação E voltou a vender Então deu certo Só que ele tem Uma obra de ação É relativamente mais fácil Mesmo que você tenha Fechado ela Dá pra fazer a continuação Quase sempre dá Só que uma obra De comédia romântica É muito mais complicado Você fazer uma continuação Relevante Que as pessoas se interessem Ainda mais se já terminou Tudo fechadinho e tal E tem um final Bem fechadinho até legal Não tem muito Do que reclamar Dessa parte O problema é a enrolação Pra chegar lá Mas o motivo disso E vários autores De comédia romântica Principalmente compartilham A mesma coisa A obra de fazer muito sucesso Tá vendendo bem Ah, eles vão tentar Esticar o máximo que puderem Com certeza Pra tentar fazer um ganha-pão lá E aí caso nunca mais Consiga emplacar nada na vida Eles tem uma reserva gigante Lá que eles fizeram Com a primeira obra deles Ah, mas o público ficou De mau humor Então a gente dropou Eles vão estar mais preocupados Consigo mesmo Com a segurança financeira deles No caso Com a aposentadoria deles Do que Com ter fãs descontentes Ou não Então por isso Que Lincecói Foi esticado Até não dar mais E diversas outras Comédias românticas Também foram Os autores aí Em caso Às vezes duplicam Triplicam O que precisavam Em caso Pra história Porque querem fazer O máximo Dinheiro possível Com aquela obra lá Que tá conseguindo vender Porque vai saber lá Se a próxima deles Vai conseguir vender também E embora seja óbvio Vale dizer também Que a editora Tem culpa no cartório Geralmente É ela que mais instiga O autor A continuar a obra Por mais tempo Do que deveria O caso mais famoso Que tem disso É Death Note Inclusive Os autores De Death Note Fizeram um mangá Depois que critica Exatamente isso A editora Querendo forçar Autores A esticar a obra Ao invés de terminar De uma vez Existem rumores Por exemplo Que a Jump incentivava O autor De Nisekoi A esticar a obra Já que ela não tinha Nenhuma comédia romântica Que ficou popular o bastante Pra substituir Nisekoi Na revista E tinha gente Que só comprava a revista Por causa de Nisekoi Fora que uma obra Que vende muito A editora Não tem interesse Que termine tão cedo Então isso não vale Só pra mangás de ação Mangás de comédia romântica Se vendem muito É óbvio Que ela quer que dure O máximo possível Mas principalmente Depois de 2010 E Nisekoi é Depois de 2010 Os autores Tiam muito mais liberdade Pra terminar a obra Quando eles queriam Um caso aí Famosíssimo É que Metsu A autora Chegou num ponto lá Que ah Não vou terminar essa história Alguns acharam ruchados Até o final Mas ela terminou Exatamente onde ela quis E o mangá Bateu recordes E recordes de venda Era uma coisa absurda Mais de 4 milhões Por volume Teve 20 e poucos aí O que é pouco volume Pra um show nem de ação E honestamente Ela conseguiu dinheiro aí Pra vida inteira Ela não precisa fazer mais nada Se ela aparecer com uma outra obra É porque ela realmente Tá muito afim As editoras Podem incentivar o autor A continuar hoje em dia Mas elas não conseguem Mais obrigar Hoje os autores Têm muito mais liberdade Pra terminar Quando eles quiserem Até porque a venda Da revista física Que era um negócio Que incentivava muito No passado Hoje em dia Tá reduzindo cada vez mais Importa cada vez menos Porque o digital Tá dominando Então a gente tem Um sistema bem diferente Então essa desculpa De ah Editora obrigou Não No passado Bem no passado Mas perto dos anos 2000 Realmente tinha isso Hoje em dia Editora obrigar Não é uma desculpa Ela tem muito menos poder Pra fazer isso E é por isso que eu foquei mais Aqui em cima do autor Porque como o poder maior Hoje em dia Tá em cima dele Ele termina quando ele quiser Quer a editora goste disso Ou não Mas existe um meio termo Tem alguns autores Que dão uma enrolada Mas chega um ponto lá Que pô Já enrolei o bastante aqui E eles progridem Antes de chegar No caso a 20 volumes 30 volumes Por exemplo A gente teve aí Boco no Kokoro Mais ou menos 100 capítulos do mangá E tem um avanço Bem significativo E a autora Ficou tentando entregar Vários momentos muito bonitos Várias progressões graduais E aí quando ela viu Pô Progredi até aqui Todo mundo na obra Já acha que eles são namorados E tal Aí ela fez aquela progressão máxima No final da segunda temporada Não tem adaptação Dessa progressão E claro Você pode estar pensando Pô Marco Mas não precisa acabar a obra Quando eles começam a namorar Quando você decide Por uma heroína Por exemplo Num harem Não Dá pra continuar depois disso Mostrar a progressão Da relação deles Ao invés de fazer só um time skip E eles casaram Tiveram filhos e pronto Sim Com certeza Dá pra mostrar uma progressão E pode ser muito legal Então por exemplo A gente tem isso em Boco no Kokoro O anime daquela menina de óculos Quando eles começam a namorar Se tivesse uma segunda temporada Chegando nesse momento Eles se namorando lá Começando a namorar E ele vai progredindo Pra outras coisas Ficando mais íntimos Um do outro Nagatoro tá tendo isso agora Começaram a namorar Fiz um vídeo de spoilers Detalhando E aí começa A progressão íntima deles Então o primeiro beijo Dentro das coisas aí Que vão acontecendo Essa obra também Mesmo caminho Então é aquilo Começar a namorar Não é o fim Só que muitos autores Têm medo pra caramba De que as pessoas dropem Depois que as pessoas Começam a namorar Por isso que eles enrolam Pra caramba essa parte Porque eles acham Que muita gente Tá ali só esperando Isso acontecer É isso que eles mais querem A confirmação do casal Quando eles começam a namorar É uma confirmação A confirmação maior É um casamento Mas se eles começarem A namorar Já é uma confirmação inicial Então tem muita gente Que fica ansiosa pra caramba Por isso Acompanha Por isso Mesmo uma enrolação gigantesca E aí quando isso acontece A pessoa Conseguiu o que queria E tal Aconteceu Aí a pessoa não liga mais Não tem mais aquela ânsia Desesperada por cada capítulo Porque a maior progressão Que ela queria Já aconteceu Então muitos autores Têm medo disso Que a obra Perca muitos interessados Se eles progredirem No caso A relação dos personagens E aí devido a isso Eles ficam enrolando Por um século Pra isso acontecer Sono Biscidó É um que tá com 12 volumes Já e tá irritando Muita gente Porque a autora Parece que tá enrolando Agora por puro medo mesmo Que se ela avançar A relação dos personagens Muita gente vai dropar a obra E tem autores Obviamente que já viram Que isso Se esticado por muito tempo Acaba perdendo gente Da mesma forma Então estão tentando Alcançar o meio termo E dar relevância A essa enrolação Vou desenvolvendo vários momentos Lá Boca no Cocorão Que fez isso Se você anotar A primeira e a segunda temporada Tem várias progressões ali Se fosse muito mais rápido Talvez não tivesse Tanto impacto Quando acontece Porque eles foram Ganhando mais intimidade Um com o outro E tal Foram chegando num ponto Que eles basicamente Viraram namorados E eles mesmo que não notavam E todo mundo à volta deles Já considerava eles Primeiro que namorados Até que vem a declaração E tal momento bonito lá Mas Isso tudo seria tão impactante Se não tivesse Todos aqueles momentos antes Que pode se chamar enrolação Mas Foi uma enrolação Com relevância Porque Gerou vários momentos Muito bonitos Várias progressões Várias evoluções Vários desenvolvimentos De personagem Pra se chegar naquele momento Lá e o protagonista Conseguir fazer tudo aquilo Se confessar Então nem considera enrolação Na verdade Porque Aquele negócio Fazendo muito tease Em cima Em vez de entregar logo Só que Foi aquele tease Que valeu a pena Porque quando entregou Foi lindo E fez tudo valer a pena Antes E óbvio Não enrolou pra caramba Porque Por exemplo O Bucurum Cocoro Foi menos de 10 volumes Se considerar Outro filmagem de comédia romântica 7, 8 volumes Aí Pra começar a namorar Nada demais Nada tão exagerado assim Mas Eles não Progridem muito rápido O romance Geralmente porque 1 Eles acham que Se progredirem rápido demais Vai ter menos impacto 2 Eles tem medo aí Que o público perca interesse Depois que o casal Começa a namorar Alguns autores Saem disso E às vezes Começam a namorar Rapidamente Os personagens Tem sunlight novas Principalmente Às vezes no primeiro volume O final já começa a namorar Depois vai progredindo Intimidade e tal Às vezes demora Os 3 volumes e tal Mas O ponto é Que os autores pararam De enrolar até o final Da história Pra isso acontecer Eles começam a ter noção também Que muita gente dropa Pela enrolação Então eles vão ter que Controlar No caso O ponto ideal Pra não entregar cedo demais Mas não retardar tanto O processo Que o pessoal Começa a abandonar a obra Antes de acontecer E claro Tem exceção O mangá das quíntuplas Tinha aí Mais de 500 mil unidades Vendidas por volume É um valor absurdo Pra uma comédia romântica Comédia romântica Que voam muito bem Vendem 200 mil 300 mil Tipo por exemplo Kaguya Sama Isso nos dados Que a Oricom solta Porque tem obviamente Vendas digitais e tal Que aí é outro papo Não dá pra avaliar certinho Mas o ponto é Que o mangá das quíntuplas Entrou naquele Top annual Dos mangás mais vendidos No caso do ano inteiro No top 10 Olha É um negócio absurdo E bom Esse mangá aí Só teve 14 volumes Outro não rolou 10, 14 volumes É o que eu falei Que é o ideal Pra uma comédia romântica Seja ela focada em aranha Ou no casal principal E no caso avançando Lá o relacionamento deles Então Esse autor Pegou Cetou um ponto Lá Não, agora eu vou terminar E os arcos não são enrolados É porque tem várias garotas Elas tem que se apaixonar Bola protagonista Todo um processo lá Então tem os mistérios também Que tem que resolver do passado Tem várias coisas interessantes ali Até em termos de plot E aí no final Ele tem que escolher uma delas E aí o autor Podia ter chegado Pra 20 volumes Tranquilamente 25 O pessoal tava adorando Tava vendendo horrores Então mesmo que muita gente dropasse Metade das pessoas dropasse Não vendia 250 mil por volume O que é absurdo Então Honestamente Esse autor podia ter prolongado Muito mais Se não acabou com 14 volumes Pô Marco Mas vendia pra caramba Então ele não tava tão preocupado Porque ele já fez Um pé de meia lá Pra vida dele Com o que ele vendia Nesses poucos volumes lá Sim Mas é aquilo E a ganância A maioria Quando tá vendendo Uma obra que Vende tanto quanto essa Pô Vou esticar pelo menos Até uns 20 volumes Não é um ponto tão exagerado E eu vou fazer muito mais dinheiro Ele não fez Ele não Meu ponto de final é esse É o que eu planejei E eu vou acabar aqui 14 volumes Fechou a obra Então eu fiquei impressionado Eu não gosto do final Vale dizer Eu detesto aquele final Basicamente ganhou a garota Que menos lutou pelo protagonista E eu valorizo muito isso Garotas que dão em cima Dão a cara a tapa Tentam de tudo lá Realmente pra conquistar ele Então é tipo esforço Eu valorizo esforço E isso vale pra romance também Então tem duas garotas lá Que se esforçaram horrores Fizeram de tudo lá Lutaram realmente pelo protagonista Não vou falar quais Porque a ideia é que Não é esforçar o final Mas ganhou a garota Que menos esforçou No caso Ficou lá parado Sem fazer nada E ela ganhou Então olha Que final bosta Mas Isso de lado No caso Eu não avaliando Se eu gostei ou não do final Eu achei corajoso O autor decidir Acabar a obra No caso naquele ponto Sem tentar inventar Mais arcos antes Porque ele podia Mais arcos aí Delas brigando por ele Então ele podia ter feito Tranquilamente isso Sem problema nenhum Mas não fez Então Fiquei realmente Impressionado com ele Nesse sentido Não foi garancioso Caso achou que tava bom ali E fechou a história Então tá vendo Enquanto a maioria dos autores Fica com medo e tal De que vai ficar sem dinheiro e tal Então tenta enrolar o máximo que pode O primeiro sucesso Ele não Depois disso ele fez uma obra Que não vende nem perto Do que vendia as quíntuplas Ainda assim ele conseguiu Pelo menos emplacar A outra obra dele Bastante pra ter anime Que é muito mais que muitos autores Então gente É basicamente isso Quem tinha dúvidas Por que os autores Enrolam as obras e tal E vários modelos de romance Diferentes Seja arém ou romance Pra escolher uma garota Ou no caso aquele romance Que é só uma garota Mas demora pra começar a namorar E tal Vocês entenderam aqui Por que os autores Tentam esticar o máximo Que podem E também algumas mudanças Positivas Que a gente tá vendo aí Ao longo dos anos Quando os autores Começaram a ver que Namoro não é o fim Da relação Precisa dar um transcript Depois disso Dá pra começar a mostrar Progressão Que acontece depois do namoro E a obra pode ir bem mais longe Até depois disso E bom gente É isso Espero ter ajudado Que tinha dúvidas Sobre o assunto Ou até que tava procurando Alguma coisa pra assistir Teve vários exemplos Aqui que vocês conseguiram E é isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Deem um like Compartilhem Se inscrevam no canal Quando não se inscreveu Ainda apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo